Olá, meu lináticos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, na maneira do possível. E vida que segue, tá? Antes de eu começar a resenha pra vocês, bafo, tá? Antes que vocês reclamem, porque o seu cabelo está mais vermelho em cima e mais escuro embaixo. Gente, a minha raiz, ela está virgem. Virgem não, ela estava virgem, ela foi desvirgendada, tá bom? Mas se vocês viram nos últimos vídeos, ela estava mais clara do que o comprimento. Então, óbvio, quando eu jogasse o vermelho em cima, ia ficar mais clara a raiz e o comprimento mais escuro. Mas eu amei esse contraste que está melhor do que aquela cor de burro quando foge que estava antes. Mas vamos para a resenha. Mas antes de novo da resenha, eu quero mandar os meus beijinhos antes que vocês me matem. E o beijo da C.I. O beijo de hoje vai ser para a Maria José. Um beijo para você e toda a sua família. E para o Bruno Xavier e a esposa dele, Caroline Carelli. Um beijo, meus amores, e muito obrigada aí pelo carinho. Agora vamos para a resenha antes que vocês me matem, tá? E a resenha de hoje é... Não vou dizer não. Deu vontade, não. É sobre o achado da Lili, a Lizena. E já testei, tá? Já testei, já retestei, testei de novo, testei novamente para ter certeza do que eu ia dizer, se é bom, se é ruim. E eu fui testando uma bagaça e eu gostei. Gostei, gostei tanto, né? No começo me deu um pouco de medinho porque o cabelo ficou meio... Mas depois ele ficou... Né? Mas vamos lá falar dessa bagaça. Vai, doeu, pegou em mim. Bom, gente. Como eu falei a vocês, eu não estava procurando uma Lilizina aqui em Salvador. Porque quando saiu isso daí, a mina começou a apostar no grupo. Eu pensei que isso aqui era o olho da cara. Tá? Não, esse negócio é gostar, um sem conto. Mas não, o negócio é baratinho. Achei em uma farmácia, tá? Para quem mora em Salvador, subindo a Lapa, bem na entrada da rampa do Shopping Piedade, tem uma farmácia. Então, naquela farmácia tem o Alizena. Só que as meninas já foram essa semana lá e não encontrou a Alizena. Eu comprei o condicionador por R$12,98. Tá? A máscara por R$15,88. O shampoo estava custando R$11,50. E o Levin, R$10. Antes de tivesse trazido o kit completo. Eu só trouxe os dois. Tá bom? Bom, eu lavei o meu cabelo com o shampoo da Labella Liss, tá? Aquele... acho que é o energético ou... É o isotônico. O isotônico é a Labella Liss. Fiz minha hidratação e usei a máscara e tudo. Como eu pintei o cabelo ontem, eu resolvi testar novamente a Alizena, pra ter certeza do que eu ia falar pra vocês. Eu retirei a tinta, fiz a hidratação, passei a máscara, que tem um cheiro maravilhoso, tá? Ela é branquinha, bem consistente, tá meninas? E... Cheirosa, pacas. Pensem numa hidratação cheirosa. E ela é da Muriel. Eu não tinha reparado isso, ela é da Muriel. Tá bom? E depois eu deixei agir por uns 30 minutos, enxaguei e condicionei com condicionador, que também é super cheiroso e super hidratante. Tá? Eu vou ler aqui. Miga! Neste momento você já está com seus cabelos limpos, perfumados e está pronto pra aplicar nossa máscara Alizena. Antes vamos conhecê-la com amido de milho, ácido lácteo, ácido glicólico... Isso é que me mata esses nomes complicados. Vamos lá, respire fundo que sai. Ácido glicólico, pronto, depantenol e um especial composto de aminoácidos. Nutritivos, esta maravilha irá dar efeito. Liso aos seus cabelos, sem agressões, sem a química, que acaba unificando as fibras cabelares, como formol, tricolato. O efeito acumulativo será positivo e o uso frequente terá como resultado cabelos cada vez mais lisos e brilhantes, soltos, sem frizz. Gente, vocês têm que comprar isso aqui. Antes de mais nada, tá? Deixar bem claro isso aqui. O Alizena não é um alisamento, tá? Ele não contém química, ele é uma hidratação que vai ajudar a alinhar os seus fios. Ele não vai alisar, ele vai ajudar a alinhar os seus fios. Então quem tem cabelos quimicamente tratados ou lisos, ele vai ajudar o cabelo a ficar mais liso ainda. Como eu falei, quando eu usei, eu vi o cabelo ficar assim, e eu pensei que não ia dar certo, mas depois que ele secou natural, que eu usei a minha escova alisadora, ele alisou bastante. Inclusive a raiz, porque a escova não pega na raiz. Eu senti o cabelo bem mais alinhado, sim. Mas, na próxima lavagem, o alisamento vai sair. Porque ele é como se fosse o desmaia cabelo. Na próxima lavagem ele vai sair, mas pelo seu uso no contínuo, ele vai alinhar os fios, ele vai dando alisamento, deixando o cabelo mais solto, mais lisos e sem frizz. Quem tem cabelo cacheado pode usar? Pode sim, porque não vai afetar nos seus cachinhos, mas vai ajudar a soltá-los, certo? Ele é sem sal, sem formol, sem tricolado, tá bom? E promete um efeito liso. Eu gostei muito desse alisena, recomendo a vocês, tá bom meninas? Gente, é... o que eu ia falar aqui mais? Se ele é liberado pra lompou, é sim. Pra quem faz lompou, não no, não cou, não sim, não não. Né? Essa modinha aí que vocês me arrumaram agora aí. Que todo vídeo tem que dizer se é proibido, se não é proibido. Ele é liberado, tá bom gente? Ele é sem óleo mineral, petrolato, parafina, silicone e sulfato. Então ele é completamente liberado e meu cabelo continua sendo vagabundo, aceita tudo que eu pico nele, que ele aceita e ele agradece. Ficou bem soltinho o cabelo, tá? Com brilho, deu um brilho maravilhoso e hidratou bastante meus fios. Então o dia que eu tô servindo pra vocês aí é o alisena, que vocês estavam esperando tanto aí a resenha, tá bom? Então tá aqui pra vocês, passem lá no blog pra saber mais e ver algumas fotos que eu vou colocar do bebelo pra vocês, tá bom meninas? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like aí, tá? Ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo de lhe toda semana e eu posto vídeo três vezes na semana, tá? Então se inscreva no canal e ative o sininho, tá? E compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo aqui pra me pedir um beijo. Sinta-se beijados e abraçados pela Lili. E até mais. Tchau, tchau. E se acostumem com o cenário novo. E outra coisa, amiga, se a iluminação está bem. Bye, bye. Fui. E outra coisa, amiga, se a iluminação está bem.